Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar rapidamente sobre o mercado de pedras preciosas ou semi-preciosas no Brasil. Como é que funciona de uma maneira bastante simplificada? Bom, uma das formas de você conseguir montar um negócio com pedras é você ter as pedras que você pode conseguir por você mesmo ou comprar essas pedras e depois agregar valor a essas pedras. É muito mais lucrativo quando a gente agrega o valor às pedras. Então, no fundo mesmo, o que importa é o agregar valor à pedra. E não o fato de você ter descoberto a pedra e ter trabalhado com aquela pedra para agregar valor. É muito insignificante essa matemática em termos de um negócio lucrativo. O tempo que você perde em buscar as suas pedras é muito grande. E esse tempo, ele poderia estar sendo revertido para a sua produção. Bom, vamos falar sobre esse assunto, mas não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, de comentar, de acionar o sininho para receber outros vídeos do canal Geologando com Sérgio Klein e vamos ao vídeo. Vamos usar, como exemplo, um lote de ametista que eu tenho aqui. É um lote bastante fraco. São ametistas de baixa qualidade, de vários formatos, nenhuma delas com cristais perfeitos. E o valor disso aqui no mercado, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no mercado livre, você consegue essa quantidade de ametista, que deve dar mais ou menos umas 100 gramas, uns 100 gramas, você consegue pelo preço de 20 a 25 reais a cada 100 gramas. Isso quer dizer que o quilo está na faixa de 250, 300, 200, dependendo da qualidade da pedra. Eu estou aqui com o meu lote, que são pedras de baixa qualidade. Então, isso aqui daria na faixa de 20, 25 reais. Vou colocar 25 reais para efeitos de a gente fazer uma brincadeira aqui com você. São pedras com bastante problemas. Elas não são boas para lapidar, mas é um lote fraco, chamado lote fraco de ametista. Se eu agregar valor a essa pedra aqui, que faz parte dessa coleção aqui, desse lote, eu posso colocar 10 vezes mais o valor que eu paguei por esta pedrinha. Isso eu faço como? Eu posso fazer um pingente, eu posso utilizar essa pedra quebrando várias pedrinhas dessas aqui e montando uma árvore de pedra. Tudo isso eu vou agregando valor às minhas amostras, às minhas pedras. E com isso, eu consigo fazer 10 vezes mais, o valor que eu paguei por essa pedra. É claro, ter uma mão de obra embutida. Se esse meu lote fosse com uma qualidade um pouquinho melhor, se eu tivesse pedras mais bonitas como essa aqui, por exemplo, ou com o roxo mais forte como esses daqui, esse aqui principalmente, eu poderia lapidar essas pedras. E se eu lapidasse essas pedras e tivesse, por exemplo, em uma das minhas amostras uma gema que me produzisse esse tipo de lapidação, eu teria um outro valor muito maior do que simplesmente fazendo as bijuterias. Uma pedra dessa daqui ela está na faixa de 200 a 250 reais somente essa pedra. Então, se num lote que eu paguei 20, 30 reais diametista e eu trabalhei uma pedra apenas e cheguei a esse resultado, eu já paguei o lote e já tirei um lucro em cima do lote. O restante do lote que me sobrou o restante do lote que me sobrou vai servir para outros outros produtos que eu vou oferecer no mercado. Bom, e como é que funciona esse mercado? Você compra, você agrega valor e você disponibiliza no comércio. Veja bem, se você comprou um lote direto do produtor e pagou um preço baixo, por exemplo, se você foi até Teófilo Otoni e comprou um lote diametista, provavelmente você vai pagar um preço menor do que aqueles 20, 25 reais que você pagaria no mercado livre. Você vai comprar com uma quantidade maior para baixar o teu preço. Se essas pedras, você trabalhando nessas pedras, consegue fazer com que elas dupliquem, tripliquem ou fiquem valendo 10, 20 vezes mais do que aquela que você comprou, o teu negócio está exatamente aí. Então, se você tem as pedras, o local onde você retira as pedras, você só vai estar economizando aqueles 20, 20 reais, 20, 25 reais na aquisição da pedra. O restante do valor das pedras depende exclusivamente de quanto que você vai agregar valor. Então, não é tão vantagem você sair por aí cavando buracos para conseguir as pedras. Pode ser divertido, mas isso tem um custo, um custo de deslocamento, um custo de alimentação, um custo de hospedagem, um custo de trabalho, do teu trabalho de escavar para talvez encontrar alguma coisa. Enquanto que se você compra a pedra no mercado, seja através da internet, através do site do Mercado Livre, do Ebay, enfim, tem vários sites que você pode fazer essa pesquisa, ou você vai direto na fonte de quem tem essas pedras, você vai estar economizando tempo. E esse tempo que você economiza e o dinheiro que você deixou de gastar com a sua pesquisa, você investe no teu negócio de agregar valor às tuas pedras. Então, se você tem uma boa pedra e essa boa pedra pode te gerar uma boa gema, você vai estar pegando o valor dessa pedra e multiplicando por pelo menos 20 para conseguir essa gema. Ou seja, é muito mais inteligente você ganhar na tua produção efetiva do que arriscar na sorte de simplesmente perder dinheiro. O mercado de pedras no Brasil, ele é bastante localizado. Existem algumas cidades onde são polos produtores de pedras de semijóias, de joias e isso funciona mais ou menos de uma forma de mercado aberto. Ou seja, através de feiras, através de exposições, através de barraquinhas nas praças como em Teófilo Tune. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos algumas dessas feiras onde você pode conseguir as suas pedras por um valor menor do que aqueles que estão sendo oferecidos pela internet e fazer do teu negócio algo mais vantajoso. É claro que antes de você começar a estabelecer os passos do seu negócio, antes de você começar adquirir as suas pedras, os seus lotes de pedras, você precisa de uma série de planejamento. Então, eu vou conseguir comprar as minhas pedras, vou até uma cidade como Teófilo Tune ou Ouro Preto ou Diamantina e vou comprar as minhas pedras, vou agregar valor a essas pedras, é muito importante como que você vai agregar valor às suas pedras. Eu vou fazer bijuterias, eu vou lapidar, eu vou revender, eu vou revender essas pedras no estado bruto, no mesmo estado que eu comprei, já é também um negócio. Eu vou dirigir essas minhas pedras para o mercado, por exemplo, de reiki, sobre a questão de vários vídeos que eu coloquei até agora sobre o poder espiritual dessas pedras, é esse meu mercado, eu vou utilizar essas minhas pedras para artesanato, eu vou basicamente utilizar minhas pedras para lapidação, ganhar 20, 30 vezes mais do que o valor daquela pedra inicial, então tudo isso você precisa ter em mente o que você vai fazer com as suas pedras, e aí sim você vai ter a certeza sobre o que você vai estar comprando logo no início, então se você quer uma pedra boa para um determinado fim, por exemplo, um fim de lapidação, exige que você compre uma pedra de uma qualidade um pouco estar perdendo muito material na lapidação e vai gerar pouco resultado no final, você compra 100 gramas para conseguir tirar 10, 20 quilates, para conseguir tirar 1, 2 gramas, isso torna o teu negócio inviável, de 100 gramas você aproveitar 2 gramas, isso torna o teu negócio inviável, então você vai ter que ter mais ou menos o parâmetro sobre esses usos que você vai estar dando para sua pedra, para o seu negócio, com isso você pode trabalhar com ametista, pode trabalhar com não estou com muitas pedras aqui hoje no momento, você pode trabalhar com qualquer pedra que você imaginar, eu tenho aqui o meu inseparável olho de tigre, o negócio é teu, então você pode variar, pode se concentrar numa determinada pedra, mas é sempre essencial que você faça o teu negócio para agregar valor, então se você tem uma pedra como essa daqui e você faz o teu trabalho e depois entrega um produto como este daqui, você pode estar agregando valor pelo trabalho de lapidação e pode também estar agregando o valor através de certificações desse material, então você pode ter um laudo gemológico desse teu material inicial, certificando de que isso aqui é uma pedra ametista com um valor real que se transformou posteriormente numa lapidação de uma ametista com determinadas características cristalográficas e gemológicas onde através de um certificado você está dando a garantia para quem vai estar comprando a tua pedra de que ele está levando um produto 100% genuíno com isso é claro que o valor da tua pedra ganha valor de mercado quando você não tendo todos esses instrumentos talvez você consiga até vender a sua pedra mas por um valor 50% 25% do que realmente ela pode estar valendo bom para esse vídeo é isso aí senão ele vai ficar muito grande e eu tenho outros assuntos que eu gostaria de colocar nessa sequência que seriam a respeito das feiras de pedra para que você tivesse uma ideia mais específica mas isso eu vou deixar para um outro vídeo não se esqueça de se inscrever no canal de dar o joinha no vídeo de acionar o sininho para receber novas notificações inclusive dessa desses vídeos que eu farei sobre as feiras e deixe seu comentário suas dúvidas eu procuro responder a todos com a maior boa vontade isso é uma alegria para mim era isso pessoal bom fim de semana e até mais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto